Música Estou com o Gustavo Silva, gerente de marketing da ProTorque, uma das principais marcas de motopeças da América Latina. Gustavo, qual a expectativa de mercado para a ProTorque? A expectativa de mercado para a ProTorque, hoje, aqui no evento da Rua das Motos, é estar buscando uma proximidade um pouco maior com os nossos clientes, com o nosso consumidor final e estar, talvez, ativando ainda mais a nossa marca, que já é bastante conhecida, junto ao mercado motociclístico aqui da cidade de São Paulo. E a ProTorque é a maior fabricante de motopeças da América Latina? Exatamente. A ProTorque, hoje, é a maior fabricante de motopeças da América Latina. Nós estamos presentes em mais de 50 países, onde a gente produz a mais diversificada linha de produtos, desde capacete, escapamentos, linha off-road, linha plástica especial, dentre uma série de outros produtos. Hoje, o nosso catálogo de produtos conta ali com 18 mil itens. E lembrando, né, Gustavo, que vocês vendem só por atacado, ou seja, só para lojistas. Exatamente. Nós não fazemos atendimento de público final. A gente atende somente lojistas, distribuidores, atacadistas, dentre outros. E é a primeira vez que vocês participam de um feirão como esse? Não. A gente faz... Já fizemos outras oportunidades. No ano passado, estivemos aqui também. Já fizemos algumas ações semelhantes em outros eventos do mesmo porte. Agora, há pouco tempo atrás, fizemos um em Curitiba. E dentre essa situação de feirões, a ProTorque também é uma das empresas que mais investe em eventos no Brasil. Hoje, nós estamos presentes em mais de 500 eventos por ano. Muito obrigada, Gustavo. E bons negócios. Agradeço pela oportunidade. Ana Clara Sacomani para o primeiro feirão das motos.